todas né mas eu consegui fazer você reparou que mudou onde que a gente desceu meu Deus quem tá gravando Oi meus chuchus lindos e maravilhosos então bom gente hoje estou aqui para fazer um vlog fazer um vlog da viagem para São Paulo para Connect para quem não sabe estou indo para Connect House Brasil que é uma casa vai ser um resort no caso é que vai ter várias influências 10 influências no total que a gente vai fazer várias coisas gravar para vocês tanto lá no Instagram no Tik Tok aqui no YouTube então estou gravando para vocês ainda porque não é aqui na minha cidade é lá em Poços de Caldas então hoje eu vou gravar para vocês eu indo para São Paulo que assim antes de eu falar eu queria avisar vocês que como estou aqui no carro né já falei que estou indo para Connect sim eu não estou com Covid e também nunca peguei nunca nunca tive Corona a gente fez o teste o resultado chegou e o resultado deu que eu e minha mãe não estamos e nunca tivemos é é isso né mãe meu Deus então agora o meu pai tá levando a gente eu e minha mãe para rodoviária porque a gente vai de ônibus para Curitiba porque na minha cidade não tem aeroporto para voo para outro estado assim então então para vocês entenderem a gente vai de ônibus para Curitiba daí em Curitiba a gente vai pegar o avião para São Paulo e de São Paulo a gente vai para Minas Gerais que é onde fica Poços de Caldas entendeu vai ser desse jeito Poços de Caldas eu não vou no dia que eu tô gravando vai ser no domingo eu tô gravando no sábado porque a gente tá viajando um dia antes da Connect entendeu então agora tô indo para rodoviária e quando a gente chegar lá eu mostro para vocês mas antes não esquece deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho porque eu tô ansiosa muito ansiosa muito ansiosa já chegamos na rodoviária gente aquele ali é o nosso ônibus é né mãe Oi gente é Olha gente, essa é a minha cidade Ai que bonito Aqui, tá mostrando assim Que lindo Esse é o mercado municipal Qual que é a nossa foto? Obrigada Obrigada Venham os fones Meu Deus Nossa, não tem ninguém Ai que chique Olha gente, o mais chique que havia 27, 28 Vai você no ginão Olha que chique Nossa, deixa eu mostrar O que havia eu achei Só faltava os snacks Olha, tem Ai, de tocar, olha Olha Músicas Séries, shows Isso aqui é de porupé? É Que chique Gostei, olha gente Que chique Eu achei mais chique que havia Isso aqui Só faltou fandangos com coca-cola Pô, vacila hein É verdade Que chique Andrei Gol R O que você vai fazer Então É Cirque E A A Chegamos! Vamos sair? Chegamos! Bom gente, estamos agora aqui na rodoviária de Curitiba. A gente vai pegar um ônibus agora para ir para o aeroporto. Então agora a gente está indo para onde pega o ônibus. Ali está dizendo que aqui é o ponto do ônibus. Será que nós estamos no lugar certo? Sério que sim, né? Agora tem que esperar. Vamos esperar então. Ai Roberta, acabamos de descobrir que a linha aeroporto está temporariamente suspensa. Então partiu pegar o Uber. A gente está aqui há 17 minutos esperando só a gente nesse ponto. Ainda bem que tem Uber, né? Vamos lá pegar o Uber. Bom gente, a gente acabou de chegar aqui no aeroporto. Estamos entrando agora. Agora a gente acho que vai no banheiro e depois vai comer porque a gente só tomou café da manhã. e agora já são três lados. Quase três, é. A gente foi no banheiro arrumar o cabelo porque... Pegamos um peitinho. A janela do Uber estava perto, mas estava bom vendo, né? Estava gostoso, né? Agora a gente vai lá se arrumar e depois vamos comer. E gente, foi o Uber mais rápido que chegou. Quando eu pedi o Uber ele já estava na nossa frente parado, né? A gente ficou um tempão olhando para o celular. Cadê o Uber? Ele olhou para a nossa frente e ele estava ali. Ele já estava ali. Então partiu o banheiro. Bom gente, saímos do banheiro. Agora a gente procurou um lugar para comer. A gente veio aqui no Jerônimo. A mãe tá aqui, ó. A gente já veio aqui numa última vez. Nesse restaurante. E agora a gente acabou de pedir ali na... Sabe? Ali naquela parte você faz o pedido sozinha. Autoatendimento. Isso aí. Adoro autoatendimento. Você não gostava. Autoatendimento? Sim. Agora. Porque daí você não consegue pedir com o paciente. Mas antes você não gostava. Mas você... Eu lembro que eu pedia. Mãe, vamos fazer assim, vamos fazer assim. É. Aí você... Eu não sei fazer. Demora. Então a gente já pediu. E agora tá esperando o pedido. Tá sendo preparado. E é isso. A gente pediu hoje salada. Eu pediu coca. Mãe pediu limonada. E agora vamos esperar. Gente. Chegou a comida, ó. Olha que delícia. Hum, hum, hum. Nossa, tá muito bom. Ó, eu pedi uns de salada. Daí a batatinha. Nossa, gente. Essa batatinha é muito crocante. É a minha coca. E a mãe a mesma coisa. Só que ela pediu limonada. Tá boa essa limonada? Nossa, gente. Muito gostoso. Ai, como é bom comer, meu Deus. Ai, muito bom. Oi, galerinhas. A gente desfaxou nossa mala. Nossa bagagem. Agora estamos só de mochila. E agora a gente acabou de... De entrar na parte onde você espera. Vamos passar no raio-x. É, vamos passar no raio-x. Tô com medo que eu tenha que tirar o meu piercing. Há uma probabilidade. Tomara que não. Eu acho que não. Hum, hum. Vamos ver. Nossa, muito tranquilo. Gente, o aeroporto tá muito tranquilo. Vazio. Vamos passar. Passamos. Passamos, gente. Foi super fofo. Quem foi parada foi a mãe por causa do relógio dela. Tive que tirar o relógio, mas depois super tranquilo. O meu não parou nada. Nem por causa da pulseira, nem por causa do piercing. Então, ótimo. Vamos ver onde que é agora o portão de embarque. E daí a gente vai ficar por lá, né? Ah. Matando o tempo que ainda tem praticamente duas horas. É, né? Vamos lá. Gente, dá uma olhada. Tudo vazio. Eu nunca vi o aeroporto tão vazio. E aí, Roberta? Só tem nós. É pra onde? Pra lá? Pra lá? Você que sabe? Os portões da Azul são pra lá. Tá. Vamos ver o nosso voo. Que portão que vai ser. 4h17 agora. Olha lá, ó. 4h17. 5h17. 6h. É. 2h praticamente. Olha que demora, né? Pois então. Acho que eu vou dar uma dormida. Vou tirar foto. Que tal? Hã? Vai tirar foto. É, dá pra tirar foto. Dá pra fazer mais o que? Tirar foto. Ah, Roberta. Acho que hoje eu vou conseguir tirar aquela foto bonita do avião pousando ou decolando. É, você vai ter tempo. Vou ter tempo, né? Vai. Beleza. Vamos ver os horários, né? Agora. Olha lá, ó. Tem ali o nosso? 18h11. 18h20. Portão 11. 11. Vamos lá. Partiu. Portão 11. 9. Tem uma andada ainda pela frente. É. Esse negócio aqui é muito legal, né? É. Olha, tem uma amarelinha. Calma aí que telefone. Tem o que? Ai, não acredito. Vai, Roberta. Não conheço? Tchau. Tchau, Roberta. Tchau, Roberta. Com o aeroporto vazio, dá pra fazer essas coisas. Que portão que a gente tá? Portão 9. Portão 10. Portão 11, Roberta. Meu pai. Já andamos quanto por aqui? Meu, muito. Ah, meu pai. Nossa, o vinhãozinho tá lá. Parado desde a hora que a gente chegou. Tem aquele lá. Nossas maninhas estão entrando lá agora. Hã? Daqui a pouco. Olha, gente. Eu nem mostrei pra eles, né? Rastei meu cabelo. A mãe raspou. Só que quando ela tava raspando, ela foi lá e tirou um bom pedaço do meu cabelo e daí teve que raspar mais, entendeu? Daqui a pouco, nas próximas vezes que ela vai raspar, vai raspar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Daqui a pouco eu tô com toda essa parte aqui raspada. Tenho isso aqui de cabelo depois. Você tem bastante cabelo mesmo, né? Mas eu acho que cada vez que a gente for raspar, vai tirar um pouquinho. É que nem quando você pintava o cabelo por baixo. Sempre pegava um pouquinho mais. Sempre pegava um pouquinho mais. Não tem como fugir. Então daqui a pouco a gente vai tá entrando lá na avena. Tá quase já, ó. Não dá pra ver. Aí tá nada. Tá assim, gente. Tá depois. Mãe, tem que andar. Tô andando. Tô andando e filmando, né? Fica difícil. Olha que massa. Já estamos na fila. Nosso número 9, aparei. Vamos lá? Vamos lá. Let's go. Let's go, girls. O que você vai fazer no avião, mãe? Eu vou assistir série e comer snacks. Vou tentar ler. Não, não tem como assistir série, verdade? Vou tentar ler e comer snacks. Snacks. Uai, tá com frio já. Pois então. Pois então. Então já estamos, estamos acomodadas. Daqui a pouquinho a gente mostra mais alguma coisa pra vocês. Quando chegar snacks. E aí? 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 Por que eu vou aguardar? Porque a mulher, a moça, falou aqui que os snacks só vão ser entregados, entregues, no final, no desembarque, quando a gente estiver saindo, a gente vai ganhar a comidinha. Então, por que? Porque a gente não pode tirar a máscara do dia. Não pode tirar a máscara. Então, vamos aguardar até o fim, né? Vou tomar minha água, então. Chegamos. E agora, daqui a pouco vamos desembarcar, segundo que fica aqui, vamos ganhar os snacks. Bom, gente... Ai, meu Deus, esqueci de falar. Agora, a gente já tá em Guarulhos, né? E a gente não vai pra Connect agora, né? A gente vai dormir um dia, uma noite aqui em Guarulhos, aqui em São Paulo, e no outro dia que a gente vai pra Connect. Então, onde é que vocês acham que a gente vai dormir? Se a gente vai dormir no hotel, ou vamos dormir na casa de alguém? O que será? Pra onde que a gente vai? Não sei. Daqui a pouco vocês vão descobrir. Você errou. Conseguiu seus snacks? Ai, eu peguei só dois. Ai, eu peguei três. Ai, eu peguei três. Agora você vai no banheiro pela quarta vez? Olha, a mãe foi quatro vezes eu fugindo com ela em todas, né? Mas eu só consegui fazer... Ih, mas você reparou que mudou? Onde que a gente desceu, meu Deus? Não existe isso. O quê? A gente... Azul sempre... A gente desce no... É verdade. Enterra onde que nós fomos. Não sei. Terminou isso? É... Só uma vez que eu fiz isso, gente. Meu, que massa, Roberta. Não é mais Terminal 2 que eu falo. Sei lá... Vamos lá no banheiro. Roberta correndo desesperada pra pegar nossa bagagem. Só falta outra agora. É ela mesmo? Eu acho que vocês estão indo. Eu acho que vocês estão indo. Carma Franciélia. Sou eu mesmo. Cadê a outra? Olá, apareceu! Vai lá desesperada pegar a boca. Ah, esperava chegar aqui. Bagagens restituídas. Eita... Bagagens restituídas. Gente, a gente estava perdida. Estava mesmo. Mas agora a gente não está só ali. E agora... É. Partiu pegar o Uber. É. Vamos lá. Nosso último destino agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deve ser, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu gravando. Olha, é a primeira vez. O quê? Eu estou gravando. Eu estou gravando. Não entendi. Está aparecendo eu gravando. Quem está gravando está aparecendo. Hã? Quem está gravando está aparecendo no vídeo. Estou aparecendo no vídeo. Eu sei que você está aparecendo. O que que tem? Não entendi. Eu nunca falei. Quem está gravando no vídeo? Olá. Oi. Olha, gente. Na casa de quem eu estou. E aí, gente? Ela é esse. E estou aqui com o Kelvin também. Gente, gente. Gente, gente. Olha, é hoje, gente. Eu esqueci de gravar para vocês ontem de noite, né? Quando a gente chegou. Agora a gente já vai para a Connect de verdade. Porque agora é só dormir na casa dela. É isso. Acompanhe aí que a Roberta vai gravar para vocês. É isso. Sigam a Connect no Instagram para vocês ficarem por dentro de tudo. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um beijo e tchau.